Olá, Arnis, como estão? No vídeo publicado anteriormente, eu abordei a questão do cancelamento do critério de sorteio de álbum para o evento de abraço com o Jim. Em relação ao cancelamento, os fãs estavam aguardando por mais atualizações da agência para saberem como iriam resolver toda essa questão. E a Big Hit acaba de compartilhar o aviso de mudança nos critérios de inscrição para o evento Offline Festa Jim 2024, após indignação pública em relação ao sorteio do álbum. Em 2 de junho, a Big Hit Music compartilhou o aviso de mudança nos critérios por meio da plataforma de mídia social Ives. O aviso veio diante da reação negativa em relação à exigência de compra de um novo álbum para participação no sorteio. Os critérios anteriores mencionaram que os fãs que comprassem qualquer álbum de 2 a 6 de junho, lançado após o Proof da UFS Shop, poderiam se inscrever no sorteio. O fandom precisava comprar o maior número possível de álbuns das obras elegíveis, incluindo The Astronaut, Indigo, Face, D-Day, Jack in the Box, Golden, Lie Over, Hopin' The Street Vol. 1, Right Place, Wrong Passon e outros para participarem do sorteio. Muitos se revoltaram, pois quem havia comprado antes do prazo de 2 de junho não poderia se qualificar. Muitos fãs afirmaram que já possuem todos os álbuns, enquanto outros expressaram que apenas The Astronaut do Jim deveria ser incluído como um álbum elegível para ser comprado para participar do sorteio. Eles criticaram a agência por usar o retorno do Jim do serviço militar como fonte de renda e as compras em massa poderiam prejudicar o meio ambiente de forma aleatória. No entanto, depois de enfrentarem a reação negativa dos fãs, a agência modificou os critérios para incluir também os fãs que já haviam comprado os referidos álbuns antes de 2 de junho. Após a onda de reações, a Big Hit divulgou um comunicado de imprensa no Ives, onde emitiu uma nota pedindo desculpas aos fãs por não divulgar uma visão geral detalhada para participar do evento e revisou as regras. A agência afirmou que os fãs que adquiriram os álbuns elegíveis na Uives Shop, antes do anúncio do evento, também poderão participar do sorteio. Em sua declaração, a Big Hit disse Pedimos desculpas pelo aviso anterior pouco claro e por nosso falha em definir critérios de inscrição detalhados com antecedência. Revisaremos os critérios para incluir aqueles que compraram após o aviso do evento offline por ter sido publicado na página de detalhes da loja Uives e aqueles que já haviam comprado o álbuns da loja Uives deliberaremos cuidadosamente e anunciaremos o plano detalhado o mais rápido possível. A agência revelou ainda que faria o seu melhor para preparar o evento para que os sentimentos sinceros do Jim pudessem ser transmitidos aos fãs. A agência compartilhou suas sinceras desculpas por qualquer inconveniente causado aos fãs e solicitou o apoio dos ARMS no próximo evento Fest 2024 com o Jim. Como mencionado no vídeo anterior, o evento presencial Fest 2024 será realizado em duas sessões, incluindo Saudações de Jim e Mensagem de Jim 13 de junho de 2024. Embora a primeira sessão não seja transmitida online, a segunda sessão será transmitida ao vivo no Uives, disponível exclusivamente para titulares de membros do fã-clube oficial do BTS, ou seja, quem possui o ARMS e membership. Na primeira sessão, que será realizada às 15h da tarde na Coreia e às 3h da manhã no Brasil no dia 13 de junho de 2024, Jim dará abraços leves conforme solicitado por ele e terá uma duração prevista de 3 horas. Enquanto a segunda sessão terá início às 20h da noite na Coreia e às 8h da manhã no Brasil do dia 13 de junho, onde o Jim apresentará múltiplas performances que os ARMS desejam ver. O evento presencial Fest 2024 com o Jim será realizado na Jansil Arena, em Seul, em 13 de junho. Jungkook alcançou recentemente um feito histórico ao se tornar o primeiro e único artista solo de K-pop e coreano a ter cinco músicas vendidas, com mais de um milhão de unidades cada nos Estados Unidos. As músicas incluem Stand Next to You, Seven, 3D, Euphoria e Left in the Right. Com três faixas provenientes exclusivamente do álbum Golden, Jungkook fortaleceu sua posição na indústria musical como uma estrela pop global. A Associação da Indústria Fonográfica da América, RIA, concedeu a certificação de platina à música Left in the Right de Jungkook e Charlie Pooch em fevereiro de 2023. Mais tarde, a RIA também concedeu a Seven e a 3D a certificação de platina. Enquanto isso, Seven, de seu álbum solo de estreia, é a música mais transmitida por um artista solo de K-pop coreano. A faixa acumulou mais de 1,6 bilhão de streams em 2 de junho. A música também estreou em primeiro lugar na Billboard Hot 100 e reinou no topo das paradas por sete semanas consecutivas, fazendo outro feito histórico. O ator residente no Reino Unido, Tash Vider, também conhecido como Taz, que recentemente apareceu no videoclipe de Lost to Nandion, tem recebido elogios e atenção dos fãs desde que o MV foi lançado em 24 de maio. A música faz parte do último álbum do Nandion, Right Place, Long Passion, e traz como cenário um programa de TV da qual Taz atuou como um dos anfitriões. O ator e modelo já retratou uma infinidade de papéis em sua carreira. Ao participar de uma entrevista com a Esporte Caeda do Japão, Taz relatou algumas experiências incríveis de seu tempo no set de filmagens de Lost. Ele também deixou escapar um trecho divertido sobre um momento com o Nandion. Ao ser perguntado como foi a experiência de trabalho ao lado do Nandion do BTS e da equipe de produção em geral, ele respondeu Absolutamente incrível, acho que estou ficando sem palavras para dizer como foi bom. Adorei tanto que acho que foi meu projeto favorito até agora. A vibração toda foi incrível e devo agradecer muito ao Nandion do BTS. Houve um momento divertido no set, onde você faz a sua parte e depois há um corte. E eu estava ouvindo um pouco da música e então ela cortou. E então ouvi o resto da música antes de parar. Eu entrei tanto na vibe da música naquele ponto com as quedas e mudanças de batida, que me lembro de estar ao lado do Nandion e dizer, ó, isso é muito legal. E nós apenas batemos os punhos depois. Armes, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E por gentileza, nos apoie com seu like e comentário. Se não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a crescer mais e mais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.